CAPÍTULO 2º DEM INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Art. 4º Fica instituído o procedimento de intenção de registro de preços. IRP, a ser operacionalizado por módulo do Sistema de Administração e Serviços Gerais. CISG, que deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais. CISG, para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para a realização dos atos previstos nos incisos 2º e 5º, do caput do artigo 5º e dos atos previstos no inciso 2º e caput do artigo 6º. § 1º A divulgação da intenção de registro de preços poderá ser dispensada, de forma justificada pelo órgão gerenciador. § 1º A. O prazo para que os outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar de IRP será de oito dias úteis, no mínimo, contado da data de divulgação da IRP no portal de compras do Governo Federal. § 2º O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editará norma complementar para regulamentar o disposto neste artigo. § 3º Caberá ao órgão gerenciador da intenção de registro de preços. IRP. § 1º Estabelecer, quando for o caso, o número máximo de participantes na IRP em conformidade com sua capacidade de gerenciamento. § 2º Aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, é. § 3º Deliberar quanto à inclusão posterior de participantes que não manifestaram interesse durante o período de divulgação da IRP. § 4º Os procedimentos constantes dos incisos 2º e 3º do § 3º serão efetivados antes da elaboração do edital e de seus anexos. § 5º Para receber informações a respeito das IRPs disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal, os órgãos e entidades integrantes do SISG se cadastrarão no módulo IRP e inserirão a linha de fornecimento e de serviços de seu interesse. § 6º É facultado aos órgãos e entidades integrantes do SISG, antes de iniciar um processo licitatório, consultar as IRPs em andamento e deliberar a respeito da conveniência de sua participação. § 6º É facultado aos órgãos e entidades integrantes do SISG, antes de iniciar um processo licitatório, § 6º É facultado aos órgãos e entidades integrantes do SISG, antes de iniciar um processo licitatório,